Quando o poeta acorda, questão de sorte O negro era inteligente, o branco não O negro era educado, o branco não O negro era culto, o branco não O negro era capaz, o branco não Foram juntos pedir emprego a uma mesma repartição Mas três vagas havia, fizeram sua inscrição Decisão, o branco foi contratado, o negro não